Bom dia pessoal, olha, isso aqui é a neve, mas seu todo embaçado, aqui ó, e é pertinho aqui ó. O que aconteceu nessa época? Olha, rapido, isso aqui é churro, isso aqui é uma churro na neve. Aqui. 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 Tem coco médio. Maduro. Aqui. 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 Todos. Estão igual. tem muito coco e a neve olha na água que coisa linda na água a neve bate na água parece que está fervendo não sei se dá para vocês verem fica assim olha coisa linda isso na água parece que tem fumaça na água olha e aí e aí E aí